Eu acho que ela tava uns oito meses parada. O carro tava todo empoeirado. Aí eu falei, putz, tem potencial. E eu já comprei o outro jogo de rodas pra ela. Todo mundo me fala, poxa, você não deve nem sair na chuva com esse carro. E muito pelo contrário, esse carro merece serviço. Que esse carro, se eu ficar guardado, não vai ter história. O painel tá parecendo aqueles golzinhos a pé. Nossa, velho, ele reduziu a pé. Ah lá, acendeu o botãozinho. Sabe, rapaziada, tranquilidade. Tá começando mais um vídeo top aqui no canal do Brasil. Estamos aqui com o meu amigo Galdino, da Drives Club. Mano, Clube Drives Club, eu tenho que falar a palavra inteira. Drive Cars Club. Nossa, eu sou super fã do cara e sei bem a página do cara. Clube Drives Club. Drive Cars Club. Ah, vocês entenderam. Gente, o meu inglês é igual o meu espanhol. Go English, entendeu? Um pouquinho, eu tô tentando ainda. Bom, mas é isso aí. Estamos aqui com a sua linda Mercedes da Meca, né? A Meca também é da Mercedes. A Meca é uma brincadeira. Mas, ah, estamos com a sua Mercedes-Benz, uma E200, né? 220. Não consegue, né? Cara, tá difícil esse vídeo hoje, hein? Tá bem complicado hoje. Calma, galera, calma. Fala o seu carro, vai. Pera aí, galera. Vamos passar aqui pro cara que entende o seu carro. Ela é uma Mercedes E220, 95, motor 2.2. Ela era do meu diretor. Comprei ela numa ocasião, numa oportunidade. Meu diretor, ele tem alguns carros. Maverick, ele tem um Corvette Stingray. Ele tem duas BMW 2002. Não é o ano, é o modelo 2002. Uma é original de tudo, coisa mais linda. A outra, ela foi safety car. Ela era toda estilizada, com quadriculado de corrida. E proprietário também do único Supra MK2, que eu acredito que ainda seja existente no Brasil. E tinha o sucesso do carro. E tinha essa Mercedes, que entrou numa negociação. Ficou parada durante alguns meses. Eu conheci o carro, ele era totalmente empoeirado. Na garagem do estacionamento do escritório. Comentou comigo que ele queria vender alguns carros. Eu falei, poxa vida, doutor, que pena. Vai vender mesmo? Precisa vender, porque eu ando mais com um, não ando com o outro. E aí, numa brincadeira, que ele tava saindo da minha sala, Ele, olhei pra ele, eu falei, poxa doutor, mas se eu pudesse, eu ficava com a Mercedes, hein? Ele, com a mão na maçaneta, olhou pra trás e falou assim, ah, pega lá, depois a gente negocia. E saiu da sala. E saiu, bárbaro. Simples assim. Saiu, simples assim. Eu não consegui trabalhar durante dois dias. Pensando, eu não dormia, falei com a minha esposa, amor, vamos vender um dos carros? Mas porque entrou uma negociação muito bacana, aí eu pensei, vou vender o meu Passat. Que até então, na época, eu tinha o Passat ainda, a Bete, a feia, né? Mas o Passat já era meu, tava quitado, tava personalizado, não ia me atrapalhar financeiramente. Não vou vender nenhum dos carros, vou ficar com a Mercedes. Na segunda-feira, eu cheguei pra ele e falei, doutor, se você tava brincando comigo, me perdoe, mas eu vou ficar com o teu carro. Não, Galdino, pega lá, depois você pega a chave lá e a gente negocia. Eu falei, ah, meu, isso é um absurdo. Meu, dava dó, porque pelo que eu me recordo, acho que ela tava uns oito meses parada. Que entrou numa negociação de outro carro pra ele e nunca tinha usado. O carro tava todo empoeirado, todo sujo. Só que na hora que eu tirei a poeira de cima, aí eu falei, putz, tem potencial. Pintura original, tudo bonitinho. Fechamos o negócio. Como o carro não tinha sido feito uma transferência pra atual propriedade que era da empresa, ficou mais ou menos uns seis meses pra fazer todo esse trâmite de documentação, passar pro meu nome, tudo isso. E eu tava usando o Passat. E até então, ninguém sabia que eu tinha uma Mercedes até agora. Porque todo mundo me via com o Passat. Quando a documentação veio na minha mão numa sexta-feira, no sábado eu falei pra minha esposa, vamos pro Serra Azul? Ah, mas seu carro não vai fazer a revisão? Se você já vendeu o carro? Ela não sabia que eu ia chegar em casa com a Mercedes no sábado. Porque até então o carro era pra ela. A gente brincava, amor, eu te devo um carro de dez segundos. E aí quando eu tive condições de pegar a chave na minha mão, eu levei ela no estacionamento, mostrei o carro do meu diretor, mostrei vários carros do Sul, pra BMW, Sting, Corvette. E aí ela viu a Mercedes. Nossa, carro lindo que não sei o que. Falei, nossa, amor, esse você nunca tinha visto. Vamos ver se tá aberto? O carro tava aberto, eu já sabia. Na hora que ela fechou a porta, eu falei, amor, esse era o carro que eu tava devendo pra você. Aí ela começou a chorar, que não sei o que. E como ela não tem uma estatura muito alta como a minha, pra ela ia ficar ruim de dirigir. Aí ela falou, amor, vamos fazer o seguinte, eu compro outro carro, fico com a Mercedes, se a gente tiver, e outro carrinho. Porque até então ela tem um Golf, que é o Golf de menina. Já peguei ela originalzinha, não fiz nada, porque esse carro não merece mexer em parte interna. A funilaria não tem nada, não tem um detalhe pra fazer. Porém, eu já coloquei uma roda, de aro 18, ela é uma réplica da OZ Carlson, que é uma roda que é utilizada nas Mercedes de fora. As rodas eu já tinha, já era do Passat, eu usava no Passat antigamente. Certo. E eu tive a oportunidade de comprar outro jogo de roda, e eu guardei. Nesse jogo, eu tô usando 21540, né, Delint, comprei no Estopa. Estopa? No Estopa, então assim, pra caramba. Então assim, você entra pra trocar um pininho de roda, você sai com um jogo de roda novo, né, então. Esse é o meu molde, eu moro próximo da loja do Estopa, então assim. Não, só passar lá, é igual passar criança em doceria. Chega a me dar um desespero, porque você, e eu já comprei outro jogo de rodas pra ela. Eu já tenho guardado, já tá em casa, já tá montado, Estopa, muito obrigado. E aí nessa brincadeira toda que eu fui comprar um parafuso pra esse jogo de rodas, porque a tala era maior do que as originais, acabei negociando um outro jogo de rodas pra esse outro setup que eu quero montar com ela. 8,5, 9,5 na traseira, já comprei o kit de suspensão a arco. Que ano que é esse carro mesmo? 9,5. 9,5? 95. Tá rodado, tá muito rodado, tá novinho ainda, dá pra trabalhar? Pro ano, ô Barba, eu acho que ela é zero, porque ela tá com 170 mil km. Todo mundo me fala, poxa, você não deve nem sair na chuva com esse carro. E muito pelo contrário, esse carro merece ser visto, esse carro tem que sair na rua. Por mais que seja só pra ir até a padaria, que esse carro seu ficar guardado, não vai ter história. Falam que essas coisas, eles roubam muito, é verdade, é? Essas coisinhas aqui. Eu não posso nem pensar nessa possibilidade, viu? Porque Deus me livre. Tô precisando pagar uma conta ali. Ah, vai, se liga. Doutor, é os que abre isso aqui? Como é que é? Não, esse não é. Ah, não, esse aí é fixo. Ele tem uma pequena inclinação. Ah, tá, olha, rola. Eu acredito que tem uma mola por dentro, né? Não sei se você consegue ver por detalhes. Deixa eu quebrar aqui pra ver. Ah, se liga. Porém, ele tem uma leve inclinação. Eu já vi alguns modelos de Mercedes que ele chega a encostar no capô. A minha, não. Ah, mas aí... Eu não sei se é por conta que tem a mola. Muito tempo lá dentro, chegou a estar travada, eu não sei. Mas eu não quero nem testar. Vamos falar direto, qual que é o ruim desse carro? Tem que ter alguma coisa, né? Eu não encontrei ainda. Eu achava que a maioria desses carros entra água aqui, né? Se também entra água no farol... Se pelo ano que ela tem... Aquele famoso aquário, né? Se pelo ano que ela tem, pelo tempo que ficou parada, e o tempo que tá comigo, já faz oito meses, não tem uma água dentro. Então... Não precisa furar com uma agulha, passar água... Ainda não. Tanto que o diferencial desse farol é o milha. Os faróis de milha dela acendem amarelos. Da época, das antigas, né? Então, o farol de milha, eu acho que é o charme. Além do diamante, que não é uma estrela, é um diamante. Por quê? A Mercedes... Ah, sim, claro. O logo da Mercedes, todo mundo acha que é uma estrela. Mas até então é um diamante. E a pintura, tá original? A pintura é original. Ela não foi mexida. Porém, eu ainda, depois de eu mexer na suspensão, eu vou colocar a suspensão a ar, vou trocar as rodas, aí eu quero fazer a correção de pintura. Não é uma correção que precisa ser feita tão agressivamente. Mas tem os detalhes que você encontra no carro. Então, eu quero tirar esses detalhes, fazer a vitrificação, pra realmente o carro ficar zero. Não falar que tem detalhe pra fazer. Não. O carro é zero. Porém, com uma suspensão um pouco mais baixa e uma roda diferenciada. Bom, eu vejo que você colocou aqui também a testeira, né? Da Drive. Esse é o adesivo oficial da Drive. A Drive Cars Club foi fundada por mim. Porém, quem administra, quem é presidente do clube, é a minha esposa, a Camila. Então, assim, por ser mulher, eu acredito que tenham mais respeito. Não que não teriam comigo. E o pessoal levar muito em consideração, ela ser muito cuidadosa com todo mundo, a chamam de mãe, né? Brincando. Não é brincadeira. Mãe, mãe, pra cá, mãe, pra cá. Mas acabou dando certo. O interior dele, o acabamento dele é de madeira, né? Todo brilhoso aqui. O estufamento dele é... É tudo original do carro, né? Original. Certo. Essa cor azul aqui. Tipo, é raro? Tem poucas versões? Ou é... Todos desse carro saem dessa cor? Barbe, eu conheço algumas pessoas que têm o modelo de carro. Não o mesmo modelo E-220. Mas a carroceria, que a gente chama de W124, ela leva pra outros modelos também. 180, 190, E-220. Então, assim, é muito parecido os carros. Porém, alguns detalhezinhos são diferentes. E aí, eu já conheci carro com interior preto, o meu azul. Eu já tinha visto cinza e um amigo, ele tem cinco modelos de Mercedes. E uma delas, o interior é verde. Eu nunca tinha visto. É tipo um verde bem escuro, assim. Bem verde puxado pro esmeralda. Não, eu não posso dizer que seja esmeralda, porque por ser tecido, né, couro, fica mais escuro. Porém, o azul não é raro, mas você não encontra com tanta facilidade e com tanta originalidade que tem esse carro. Não tem um craquelado no painel, não tem um rasgo. Ele tem um item de série que depois você pode mostrar. Sim, que é esse sapinho verde, né? Ah, é isso mesmo. Que é o telefone no meio dos bancos. Tem um iPhone aqui no telefone. Vamos ver o iPhone aqui. Nossa, aqui, ó. Tem um iPhone aqui, ó. Olha que legal. Peraí, eu vou quebrar isso aqui. Como é que faz pra tirar? Aí, galera. Nossa, é o Motorola. Cara, você tá ligado que isso aqui, filho, é... Você pode usar como freio, tá ligado? Mano, o bagulho não quebra. Ah, não, era o Nokia, né? Era o Nokia, né? O Nokia, o Nokia, filho. Nossa, Pablo, você é velho, né? Você é dessa, né? Pô, eu te vi uns Nokia, velho. Parecia uma marraquete. Vou te perguntar, que funciona? Não funciona mais. Porque eu acredito que da época que esse carro foi lançado, foi a época que veio os telefones portáteis. Ah, tá. Época de conta, época que você tinha que ter plano pra você ter um telefone dentro de casa. Porque não tem outra opção, não tem um chip que hoje, atualmente, você coloca no aparelho. Entre aqui no passageiro, vamos olhar o... Vamos tirar mais algumas dúvidas aqui. Enquanto isso, eu vou dirigir no carro dele aqui. Mas nem fudendo, que não é doido de deixar. É, vamos falar... Oh, tem airbag, velho. Tem. Esse é um dos modelos que eu comentei com você. A diferença de um modelo pro outro, porém a carroceria é muito semelhante, a existência do airbag pro passageiro. Você percebe que ele não tem porta-luva. Alguns modelos tem porta-luva, porém não tem airbag. Os que tem airbag, você perde o porta-luva. Nossa. Então, o acabamento de madeira, já é original do modelo. É isso que eu ia falar, né? Olha, ele é madeira mesmo, gente. É madeira. Não é tipo aquele... Envelopamento. É, envelopamento. Não, bagulho é madeira. O ar-condicionado dele funciona. Gera do ozônio. Ele gela tanto o lado do motorista, quanto separado do lado do passageiro. E eu tô vendo aqui que tem uma lembrancinha, né? A Beth sempre vai comigo. A Beth? A Beth, aí ó. Ela foi, mas ela continua aqui com a gente, né? Foi meu primeiro carro que talvez eu mexia o extremo. Foi a minha primeira suspensão a ar. Foi onde eu conheci a pegada do Stance, o que era roda pra dentro, o que era roda pra fora, o tal do Fitment. Então, assim, eu errei muito com o Passat. Se eu conhecesse tanto que eu conheci depois de tê-la, na época que eu compraria, eu não teria comprado. Porém, foi com ela que eu aprendi. Tudo que eu precisava aprender com o Passat. Vamos partir pra mais algumas coisas aqui. Vamos lá. O rádio dela... Caramba. O bagulho aqui... Não sei se você consegue ver, mas aqui, ó. Tá vendo? Original Mercedes. Olha lá. Nossa, velho. E é o que eu não quero ter... A necessidade de tirar esse rádio. Por quê? É claro que eu já tive um carro totalmente personalizado. Mas eu tive um som dentro do carro. Já tive um alto-falante, módulo. Porém, aqui, não sei se cabe o módulo. Não cabe o Sub. Pra eu ter isso, eu teria que trocar o aparelho. É toca-fita, né? É um toca-fita. Porém, ela tem uma disqueteira lá atrás que eu descobri há pouquíssimo tempo. Você não sabia? Não sabia que tinha. Ah, tá. Eu só não sabia que tava funcionando. Ah, tá. Opa, então... Vou te mostrar. Quer ver? Opa, só fazer um comentário, atrapalhar o seu vídeo. Eu sei que essa série é sua. Não. Não, continua atrapalhando. Mas o Spinal tá parecendo aqueles golzinhos AP. Não tá? Nossa, velho. Ele reduziu uma Mercedes. Dá um golzinho. Eu fiz 400 colapões. Nossa, muito valeu. Obrigado. Bom trabalho. A gente tá aqui no rádio. Certo, FM. E eu tenho o lado... Ah, é o CD aqui, ó. Aí coloca o CD lá atrás. Coloca seis CDs na disqueteira. E você tem a possibilidade de fazer alteração. Cara, mas aí você tá na estrada e você... Você troca aqui. Ah, troca aqui já. Eu não sei se vai funcionar porque o outro CD tá lá dentro. Aqui seriam seis CDs. Certo, aí você escolhe... Então você escolhe o CD2. Tá vendo? Ele já não tem. CD3. Aí ele vai achar onde tem CD. Aí ele vai... Ó, CD1. Ele viria a rodar. Entendeu? E ele tá funcionando. Aí ele tá assim. Nossa, que tão picada. De tanto tempo que eu já tenho um carro, eu fui descobrir esses dias. Poxa. Tá funcionando. Você nem tinha testado. Então é outra coisa que esse carro tem que eu não tenho em outro carro tão novo. Vamos lá. Câmbio automático. Automático. Ele é quatro marchas. Tem o lado economy. E o lado esporte. Eu ando normalmente aqui porque virou o meu carro do dia a dia. Ele perde muito. Ele tem o Moto22. Porém, eu tive o Passat que era um 0.8 turbo, que eu acredito que esteja na média. De fazer tanto um 0.8 turbo porque tinha turbina e você queria ver a turbina trabalhar, encher e espirrar. Só que aqui é automático e 2.2. Então aqui não é pra você correr nem acelerar. Porém, você tem a necessidade do câmbio, que é pesado. Do carro, que é pesado. Então eu acho que tá na média. Pesa quantos quilos o carro mais? Não tenho ideia. Mas eu acho que tá beirando um meio, uma tonelada, meia. É, o Jetta pesava isso. Nossa. Então assim, eu percebi dentro, estacionando dentro de casa, que ela é maior que o Passat. Ainda maior que o Passat, né? Ela chega a ser um pouquinho maior que o Passat. Poxa vida. Então... Cara, pra entrar na sua casa tem que ser... O tipo... Eu poderia precisar... Se eu precisasse quebrar a casa, eu quebraria só pra ter ela dentro da garagem. Boa. Você entende? Tipo, a oportunidade de você ter algo que você jamais imaginou ter. É um carro raro. Esse volante, ele é bem grande, né, cara? Ele é enorme. Nossa, velho. Porém, eu já tô vendo. Tipo, gente, tá sem zoom. Você tá entendendo? Olha, eu tenho que puxar tudo aqui pra trás, até no queixo. Existem alguns modelos de volante que são originais Mercedes, que desde este ponto, até este ponto, aqui também levam o mesmo desenho da madeira. Ah, tá. Nossa, velho. Então ele é aqui e aqui, madeira. Nossa, aí já é uma... Então já é um outro detalhezinho que eu já estou correndo atrás de colocar. Nossa, vai ficar muito louco. Quando eu comprei o carro, eu tive que procurar pessoas que também tivessem o mesmo modelo de carro, pra eu saber o que que é crônico, como Passat. Eu precisei procurar pessoas que tivessem Passat, pra eu saber como que é. Então eu já localizei pessoas que têm o mesmo modelo, que têm a possibilidade de ter esses detalhezinhos em madeira. Então é algo que, mais pra frente, troco o volante, coloco a manopla, que ela também vem em detalhe de madeira. Tomata, você quer dar um pouco mais de originalidade no seu carro, deixando mais amadeirada, né? Porque o carro merece. É um Pinocchi esse carro, eu acho bem legal. Tá piscando tudo aqui, ó, parece aquelas coisas de avião. Legal isso aqui. Ó, pra mostrar, tá fazendo barulho. Tinha que ser essa rachadores. Então aqui, ó, detalhezinho do telefone. Eu acho muito top isso, velho. O porta-treco, né, que ele também, ele vem até aqui embaixo, então ele perdeu o apoio de braço. Porém, tem o telefone. Normalmente algumas Mercedes vêem o telefone aqui no cantinho. Ah, tá. Eu já vi uns aqui mesmo, no meio também, né? Do banco de trás, o que nós temos aqui? Ele é dividido pelo apoio de braço também, né? Isso aqui também é original. Certo. Ele não tem nenhuma adaptação. Não tem aquele coisa de copo, né? Não, não tem. Porém, estofado, couro também, ele é muito zero. Acredito que quase pouquíssimas pessoas devem ter andado lá atrás. Hoje quem anda é meu menino. Olha lá atrás eu vejo que você botou uns... Qual que é? Qual que é a das espadinhas aqui? É o que? São duas catenas. Certo. Porém, quando você procura alguma coisa do modelo de Mercedes, eu achei engraçado, porque você traz muita coisa da máfia chinesa, da Yakuza. Que eu acredito que seja, na época da máfia chinesa, gerentes, donos das máfias, não sei como que se pronuncia, tinha muito desses modelos. Eu acredito até pela exclusividade, né? De você ter algo muito mais clean, mais exclusivo e você ter aquela pegada muito chefão. Certo. Então você virou tipo o chefe da máfia. Então eu procurei muito dos modelos e me veio muita máfia yakuza, me veio muita coisa chinesa, tanto que o Shibuya, ele tem um modelo, só que a dele é preta. Então eu gosto dessas coisas japonesas. E aí eu acabei colocando as minhas katanas lá atrás, que ela estava em casa. E eu coloquei um ideograma japonês. Só parece que eu ouvi. Eu pensei, é um JDM, é algum bagulho assim? Não tem nada a ver. Na tradução, é samurai. Samurai. Bom, legal, achei interessante. O porta-mala, vamos ver o que tem no porta-mala? Uma coisa que talvez eu não tenha te mostrado, que também eu nem tiro, ó. O que tem aqui? Olha o segredo. Eita, vamos ver, é turbo? A garrafa de litro? O que é isso aqui? O tapete é original e é zero. Ah, não? Aí você colocou isso aí pra não gastar? Esse aqui já é original do carro, porque ele tem a forma. Ah, tá. Ele é o formato. Porém, toda a parte de estofado, toda a parte de veludo, borracha do carro. É veludo isso aqui, galera, é veludo. A parte de borracha do carro também, elas são azuis. Nossa, cara, isso aqui, meu, você tá andando no museu, cara. Isso aqui é raro, hein? Então, tá vendo? O tapete, ele é original. Talvez da concessionária que veio, da importação, não sei. Cara, nem ferramo você vai pra... Mas o mais legal é ter isso aqui pra você mantê-lo. Ó, você não vai nem pra uma chácara com esse carro, né? Ele é o meu carro do dia a dia. Esse eu vou na padaria, eu vou na farmácia, eu levo a minha esposa pra trabalhar. Porque eu penso que se ele tá comigo, ele vai andar. Mas você também é corajoso, tá, cara? Eu também acho. Qualquer totózinho? Não, isso é o que eu mais morro de medo, cara. Então, cara, é porque você tá ligado que nós estamos sujeitos, né? Sim, infelizmente. E o seguro? Cara, eu tenho uma seguradora, né? Graças a Deus. Porém, eu ainda espero que as pessoas tenham consciência que não é nem pra encostar no carro. Sim. Ou você evita ou você sofre com a causa. É, porque você... Que infelizmente pode ocasionar, né? Mas como eu trabalho muito próximo de casa, ao mesmo tempo que eu levaria pra ir de ônibus, ou de carro, eu ainda prefiro ir com o meu carro. Tem estacionamento com ela, tem onde eu conseguir colocá-la bonitinha. Porém, seria ao mesmo tempo andando de ônibus ou com ela. Entendi. É, acaba que você tem que usar ele de qualquer jeito. Mas isso aqui é algo que me deixaria muito triste de ter outro carro como outras pessoas têm e deixá-la guardada, não tendo história. Nossa, eu acho legalzinho também esse escromado dele, né, cara? É tudo original, mano. Nossa, aqui não ferra um pé, não faz um sucesso, cara. Vou até ver se dá pra tirar fácil aqui, porque aí eu já ganho um dinheirinho. Depois que eu falei do farol amarelo de época... Ah, mostra aí, mostra aí. Ah, tá. Nossa, isso aqui é coisa fina, hein? Cara de vilão, mano. Dá até medo, velho. Chama atenção na rua? Pouco, né? Pouco. Pessoa vê um carro desse. Poxa, é um para-brisa só ou é dois? Poxa, é um. Um para-brisa, mas tem um limpador. É só um limpador. Ah, é um só? Nossa. O carro inteiro, o vidro inteiro, né? Nossa, o bagulho deve... Nossa, é louco, velho. Isso aí também é raro, difícil de achar, né? Eu acho que tem poucos carros que são... É um limpador só. Eu não me recordo qual, mas eu sei que já tem. Não, mas eu falo assim, vamos supor. É um carro que quebra? Cara, eu nunca vi, pra falar a verdade, um problema crônico da Mercedes. Certo. Como eu ainda tenho só dois meses andando com ela, porém, eu já tenho mais tempo com ela. Eu fui atrás das pessoas que tem. E eu, pelo pouco que eu conheço, ela não é de dar problema. Vamos dizer assim, o pessoal fala que Honda não quebra. Mercedes foi criada pra não quebrar. Um carro desse nível aqui hoje está avaliado em quanto? Avaliado? É. Eu não tenho ideia. Tipo assim, é até interessante saber, porque, nossa, é um carro tão exclusivo e clássico que, tipo... O que que o Rodrigo falou pra mim? Se eu colocasse uma placa de ventes e sentasse na Euro, esperasse alguém passar, eu conseguiria um valor dobrado do que eu paguei. Isso eu não tenho dúvida. Porque, na verdade, já não tem mais preço, né? E é pela exclusividade. Vamos dizer que o carro íntegro, com detalhe interno, você não tem mais. Desse nível, eu acredito que não tenha. Eu não vi ainda. Mesmo eu tendo vários amigos que tenham várias Mercedes. Porém, o que eu escutei, o detalhe do telefone, é raríssimo. Então, você não tem mais. O que eu achei legal dele foi a cor, a madeira, o telefone, né? Eu acho super exclusivo isso. Eu acho legal carros que tenham isso. Nossa, é uma cor, assim, bem cintilante. Ela é brilhosa ainda, né? Não foi restaurada, tá? Não, nunca teve restauração. Tá, o porta-marro, o que que você me mostrou? Ah, tem aqui a varinha de pesca, né? Isso aqui é outra coisa que carros atuais também não tem, que é a antena elétrica. Ela sobe sozinha, né? Originalmente, sim. Porém, eu vou refazê-la, porque ela não tá funcionando. Porque eu quero que ela levante quando liga o carro, né? E o que eu tinha comentado com você no porta-mala, é a disqueteira original. Cadê a disqueteira? Aqui, ó. Que ela vai... Seis CDs. Você abre aqui. Aperta... Ah, lá. Acendeu o botãozinho. Ela ejeta. E aqui você coloca... Os CDs que eu senti. Os CDs. Caramba, eu não tinha visto isso, velho. Ô, galera, olha só a coisa da hora. É no dia que nunca pôr, velho. O que eu te falei, ó. As cadenas aqui atrás, ela é estética. Ela não tem corte. Ela não tem fio na navalha. Porém, ela fica como estética. E aí eu ganhei do meu tatuador um dragão de vidro. Nossa, que louco o bagulho. Aqui é muito exclusivo, cara. Eu achei muito top isso aqui. Tá, vamos ver o motor? Opa. O que tem lá no motor? Vamos ver como é que é. Olha lá. Dá pra ver que é aquele tipo de carro que vive na oficina. Porque não precisa de nada pra deixar em pé. Mas eu vou te mostrar outro detalhe também. Já tá acostumado. Que eu descobri há pouco tempo. Vamos ver. Essa travinha. Você tira ela aqui. Tá. Aí vai lá do outro lado. Faz igual. E aí ela levanta. Ah, ela zera. Ventil. Caramba, isso aqui ia pegar no vidro agora. Olha, velho. Nossa, meu. Que coisa top. Isso aqui não é fácil de se ver, não, velho. O que mais tem nesse motor de exclusividade dele? Ele é totalmente original, Barba. Eu acho que pra esse modelo de carro, ele não merece nenhuma modificação. Ele não precisa pra isso. Ele é um carro pra você entrar na pista e andar 40 por horas. E ele vai fazer mais bonito tanto quanto fazia em outro carro. Sabe? Mano, Claudino. Puta carro. Nossa, lindo, maravilhoso. Mano. Que legal que você gostou, cara. Galera, esse carro aqui nós mostrou primeiramente lá no No Hype. Se você não assistiu, tá aqui na descrição do vídeo. Ou vai aparecer aqui ou aqui, não sei, enfim. Galera, esse carro aqui é uma peça rara. Exclusividade. Coisa linda de se ver. Meu amigo Claudino. Mano. Obrigado por fornecer. Eu que te agradeço. Pela chance. Mano, mostrar essa belezura aqui pra galera. Vocês aprenderam o que é um carro clássico. Deixa um comentário aqui o que você achou. Fala mais dúvidas sobre esse carro. Galdino, mais uma vez. Muito obrigado. O Instagram deles estão aqui, beleza? Bora gravar mais porque hoje a noite só tá apenas começando, beleza? Valeu, galera. Jogos juntos. É nóis. Jogos juntos.